Você tem dificuldade para dormir por causa da ansiedade? Sua mente anda cheia de medos e preocupações? Então conheça o meu treinamento de boa com ansiedade. Lá eu ensino ferramentas incríveis para melhorar a sua saúde mental. Conheça o treinamento clicando no primeiro link aí da descrição. Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo você vai ter mais desafios de raciocínio para exercitar sua mente. Então se você quer ter um momento aí para colocar sua cabeça para pensar, fica aqui comigo. O primeiro desafio é uma charada muito enigmática. Quero ver se você vai conseguir me responder. Durante qual mês as pessoas dormem menos? Ficou pensativo aí, né? Então continua pensando que eu tenho certeza que você vai descobrir. Eu vou marcar aqui um tempo de 30 segundos e eu volto assim que esse tempo acabar. Voltei pessoal, vocês descobriram qual foi a resposta dessa charada? Se não conseguiu, olha só qual que é o mês que as pessoas dormem menos. Bem interessante, né pessoal? Agora vamos continuar os desafios porque tem muita coisa legal ainda por aí. Mas antes disso eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais exercícios mentais e também conteúdo que pode te ajudar na saúde da mente. Beleza? Agora pessoal, aqui nessa imagem temos uma palavra oculta, mas você pode ver que as letras estão todas embaralhadas. A sua tarefa será descobrir qual é a palavra antes do tempo acabar. Você vai ter novamente os 30 segundos, então vai raciocinando aí. Se você conseguir encontrar antes do tempo acabar, escreve ali para mim nos comentários. E aí, seu raciocínio funcionou nesse desafio? Conseguiu encontrar a palavra? Para esse eu não vou falar a resposta. Se você não conseguiu desvendar a palavra misteriosa, vai lá nos comentários e veja o que o pessoal comentou. No próximo desafio de raciocínio, eu trago uma charada matemática aqui para vocês. Quantos números 9 existem entre 1 e 100? Esse desafio vai usar 100% do seu raciocínio, porque é muito fácil errar nessa. Então fica esperto aí, eu vou marcar aí os 30 segundos, e assim que eu voltar eu quero ver se você acertou ou não. Ok, o tempo acabou. Se você acha que são 20 números 9 entre 1 e 100, você acertou. Meus parabéns. Vamos então para o quarto desafio, que é o seguinte. Eu quero que você olhe para esses 3 fósforos e forme para mim 3 quadrados, movendo somente 3 palitos. Você vai precisar usar bastante do seu raciocínio para poder cumprir essa missão. Tenta fazer isso com bastante agilidade, porque os 30 segundos vão passar muito rápido. Então, prepara aí e vamos lá. Você que não conseguiu deve estar curioso para saber como faz para montar 3 quadrados usando 3 palitos, não é verdade? Então eu vou te mostrar como é que se faz. Música Muito bom. Vamos agora para o próximo desafio, que é uma charada. Me responda o seguinte. Um homem chamou seu cachorro, que está do outro lado do rio. O cachorro atravessou esse rio sem se molhar, mas ele não usou nenhum barco, ponte e nem jangada. Como que isso foi impossível? Vai raciocinando aí que daqui a pouco eu volto com a resposta. Música Música Tempo esgotado? Agora eu vou te falar a resposta. O cachorro não se molhou porque o rio estava congelado. Essa foi bem fácil, não é? Continuando aqui os desafios, eu quero que você olhe para essa pirâmide e me diga como ela é vista por cima. Seria a letra A, B, C ou D. Nesse exercício, o tempo será menor. Serão somente 20 segundos, beleza? Música E aí, qual que foi a letra correta? Se você respondeu a letra C, você acertou. Agora, no último desafio de raciocínio, você vai ter que utilizar toda a energia mental que sobrou para você responder uma charada. Se tiram a minha pele, eu não choro, mas você sim. Quem sou eu? Música A resposta correta para essa charada é a cebola, porque se você tira a pele dela, você chora, mas ela não. Gostou dessa pegadinha, né? Se você quiser fazer mais exercícios de raciocínio, é só clicar no card que está aí em cima. Lá tem a parte 1, 2 e 3 desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai melhorar ainda mais seu raciocínio lógico. Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu trouxe aqui mais exercícios de raciocínio lógico para você exercitar sua mente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. De segunda a sexta-feira tem vídeos novos, entre shorts e vídeos longos. Então vai acompanhando aí, fechou? Então até o próximo vídeo e um abraço. Música 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 Música